Olá pessoal, vamos dar início aos exercícios adicionais preparatórios tanto para a prova de SQL Fundamentals como de SQL Expert. Lembrando que para vocês executarem esses exercícios, vocês têm que ter assistido os capítulos de teoria de tanto do curso de SQL Fundamentals e SQL Expert. Esses são exercícios adicionais que eu desenvolvo, as respostas, e vou demonstrando para vocês e acrescentando mais informações de sintaxe, de comandos na hora que você for fazer a prova. Porque ele é muito detalhezinho. Então aqui o primeiro exercício, o departamento de RH, HR, precisa buscar todos os empregados com o tipo de trabalho clerks e data de cadastro maior do que 1997. Então vamos ver um select bem simples, asterisco, from, employers, where, o job, id, seja igual ao nosso st, underline, clerk, and, air, date, opa, seja maior que, vou ficar 31 dezembro de 1997. Existem outras maneiras para se fazer esse relatório. Você pode inventar outras rotinas para estar fazendo, mas aí trouxe o resultado esperado. Todos os funcionários cuja área e date é maior do que 1997. Está ok? Teria outra possibilidade como fazer aqui um end, um end, end, tool, line, char, você passaria uma formatação onde você colocaria o y, y, ok? Maior que 97, por exemplo. Isso daqui seria uma outra maneira de se fazer esse exercício. Está ok? Fazendo, vamos lá, vamos ver a diferença desse select para o outro. Está ok? O primeiro trouxe 98, 98, 99 e o 00. Está ok? Quer dizer, o 00 é o ano 2000. Mas se eu colocar dessa maneira aqui o select, vocês vão ver que ele vai desaparecer o 00. Então, aí você tem esse detalhe. Você sempre tem que analisar os dados, como eles vão estar nessa parte aqui do código. Está ok? Porque o 0097 é maior do que 00. É menor, é maior, né? Então, por isso que ele não vai aparecer. Está ok? Então, tomar muito cuidado com isso. O exercício 02, o departamento HR necessita buscar empregados que possuam comissão, mostrando o last name, job, edi, salário, comissão e ordenar por descendente. Vou acertar aqui um pouco esse código, olha só a introdução, né? Então, select last name, virgula, o job, underline id, virgula, salary, virgula, comissão, underline pct, from employers, where commission, underline pct, is not new, order by salary desk. Bem simples. Esse não teve muito aqui, alguma novidade nele, né? Só o commission. Então, isso. Então, trouxe os dados onde o commission pct is not new, onde existe realmente uma comissão ordinária por salário. Um select muito simples para ser desenvolvido. Terceiro exercício, o departamento HR necessita buscar dados dos empregados com last name e o cálculo de sua comissão com mais 10%, onde realmente ele possua comissão. Então, vamos lá. A gente pode incrementar e select. Select. Vamos colocar aqui o salário de... Vamos fechar assim. Vamos concatenar com last name. Vamos concatenar novamente. Acrescido de 10%. Vamos fechar aqui. Vamos colocar concatenação e vamos fazer um round salary para arredondar o valor, vezes 1.10, certo? Vamos chamar isso daqui de novo salário. Vamos fazer isso da tabela from employees. Employees. E onde ele possua comissão. Commission pct is not new. Então, está aí. O salário de... Aqui a gente poderia botar um espaço aqui. Um espaço aqui. Aqui está errado, né? Salário. Vamos selecionar. Ctrl, Enter. O salário de Rafael, acrescido de 10%, vai para 1.018.700. Nós poderíamos colocar aqui, para incrementar esse salário. Vírgula. Salary. Salário. Antigo. Pronto. Está vendo? E aí, eu dei o put, por uma boa parte, para lembrar vocês dos exercícios de concatenação e da nossa funçãozinha round. Vamos para o exercício 4. Eu criei um relatório que mostre a duração dos empregados, que mostre os let names dos empregados, seu número de anos e número completo de meses. Ordene por duração de anos e depois meses. Então, é para você fazer um cálculo aí da duração desse paciente, desse empregado da empresa. Então, vamos começar. Last name. Então, vamos usar o quê? Agora, a nossa funçãozinha trunk. Vamos usar months. months. Betwin. SysDate. RiverAireDate, né? Fazer a subtração. Barra 12, para a gente saber, em anos. Anos. É, trunk. Mod. Months. Betwin. Months. Betwin. SysDate. Vírgula. I. I. Date. Vírgula. 12. Vamos colocar aqui, fechar aqui. Vamos chamar essa coluna de month, mês, mês. Vamos terminar o select todo. From, plot is, order by, vamos colocar anos, decrescente, desk, e depois mês. Desc também, decrescente. Vamos colocar a vírgula aqui. Então, praticamente, o exercício é esse daqui. Vamos ver se está tudo certo. Expressão não encontrada. Ah, desculpa, aqui não tem a vírgula, tá? Isso. Não, anos tem a vírgula sim. Opa. Order by anos. Opa. Vírgula seria aqui. Isso. Last name. Trunk. Month, betwins. Ele vai trazer os meses. E vamos executar que vai ver os resultados. Ainda tem problemas aqui. Between. Está faltando acertar código. Acertei o código. E aí nós temos, para saber, o King tem 30 anos e 0 meses. O Ronald tem 27 anos e 6 meses. Então, a nossa funçãozinha, ela aqui deu uma renda para baixo, né? O número de meses, isso daqui, dividido por 12, dá o número de anos. E aqui, trunk, mold, month, betwins, entre esses dois valores aqui. A função mold traz o resto da divisão que nós podemos fazer por meses. Dividido por 12 vai dar meses. Está ok? E, tabela employers, order by, mês, ano e mês. Exercício número 5, mostre todos os empregados, né? Que tenham o último nome com as letras J, K, L e M. Então, nós podemos fazer select, last name, from employers. Yes, where, substr, last underline name, na posição 1,1, in. J, K, L, M. Poderia fazer de outra maneira, com a opção like aqui também, né? Poderia fazer de outra maneira, utilizando o like. Olha só. Então, nós temos todos os funcionários que o last name começam com essa letra. Eu poderia fazer aqui também com o comando like, né? Where, last underline name, like. Só que aí eu teria que fazer, J, fazer dessa maneira, por J. Ok? End. K. Teria que trocar aqui, né? Vamos ver esse do end. Vamos fazer primeiro K, J, K, L, M São quatro. J, K, L, M Então, vamos executar aqui Porque não deu certo Por causa do nosso amigo end. Agora ficou legal E aí teria o mesmo resultado Tá ok? Poderia ser feito dessa maneira Até aqui, de outras maneiras, utilizando expressões regulares, poderia ser feito isso daqui Exercício 6 Cria um relatório que mostre todos os empregados Indicando sim ou não para quem recebe em comissão Então, vamos analisar aquela nossa funçãozinha decode Select Last underline name Vírgula salary Vírgula decode Tá? Então, vamos relembrar a funçãozinha decode Comission underline pct Se for nulo Escreve no Ok? Então, comissão Se for nulo Se não, vai escrever Yes Vamos coxar Comissão From Employees Executa E aí está aí para quem tem comissão ou não Tá ok? Certo? Era a gente colocar até a coluna aqui Vamos colocar a comissão pct Só para a gente verificar Quem tem comissão ou não Então, quem tem nulo No Quem tem comissão é feb s Tá certo? Vamos para o exercício 7 Cria um relatório que mostre o nome do departamento Localização Nome do empregado Job E o salário A localização deve ser buscada por prompt Então, vamos lá Muito simples, né? Vai ter que fazer um join Select Vamos ir para a tabela From Department Eu chamar de D Employee Eu vou chamar de E Where E.department Underline ID Seja igual a D.department D.department Underline ID And D.location Underline ID Seja igual a Vamos passar agora por Location Underline ID Beleza E agora vamos para os campos Montei a estrutura D.department Underline Name D.location Underline ID E.last Underline Name E.job Underline ID E.salary Então, vamos lá Vamos executar Location Então, não vou lembrar Não vai vir vazio Não vou lembrar A location, né? Deixa eu ver Select Asterisco From Location Vamos ver as locations Que existe Opa Deixa eu ver aqui Vamos lá Location Mil 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 Cem Mil Duzentos Mil Trezentos Vamos lá Mil Opa Tá um rinho aqui Departement Vamos lá Mil Ainda tá com rinho Departement Deploys Deploys Ainda tá com erro Tá faltando um pluralzinho Na tabela Letra S Mil Não tem no mil Vamos ver Mil e cem Mil e duzentos Mil e trezentos Vamos até achar um Mil e cem Mil e duzentos Vamos entender Por que que tá vindo vazio Vamos lançar aí Mil e quatrocentos Na verdade é Joins de dados mesmo Agora veio o dado Departement IT Location ID Last name Job ID Salary Tá certo? E aí tá o exercício Sete Vamos para o exercício Oito O exercício oito Ele busca o número De empregados Que tem o último nome Terminado com a letra N Crie possibilidade Crie mais outra possibilidade Então Select Count Asterisco From Employees Where Last Last name Like Poderia fazer dessa maneira N Certo? Ou poderia fazer Select Count Asterisco From Employees Where Substr Nós vimos isso acima Last name Mas esse lado não Menos 1 Tá ok Igual A N Interessante aqui é Vocês saberem que eu posso usar Essa opção Substr Menos 1 Vamos ver esse primeiro Count 5 Vamos trazer esse outro aqui Count 5 também Então Interessante aqui é vocês analisarem Que vocês podem fazer esse Menos 1 Ele pega Quando você coloca um positivo aqui Ele pega daqui Do nome pra cá Quando você coloca negativo Ele pega daqui Pra cá Então ele pega Busca a última palavra Do last name Tá ok? Exercício 9 Crie um relatório Que mostre nome Localização Número de empregados Para todo departamento Altere O join Com ou sem departamentos Então vai ter Fazer um join aí Pra estar listando Esses dados Então vamos lá Select Vamos pra cá Cousa From Employees Chamar de E Vírgula Departments Esse D Vamos fazer o O O on Só vou preparar a estrutura Porque esse eu vou trabalhar com Outer join Left join Full outer join Vamos amarrar as chaves D. Department Andran ID Group by Quero fazer um grupamento D. Department Andran ID Vírgula D. Department Department Depart Underline name Vírgula D. D. Department Underline ID Então estou agrupando O meu select vai ser D. Department Underline ID D. Department Underline name D. Department Underline ID E count Porque Ele quer contar From Aqui eu vou trocar Vamos usar o Right Alter Join Bom Beleza É isso aí Vamos executar o comando Esse está tudo certo Sempre se tem algum problema Department Department Acho que eu tinha um sério problema Com a palavra Department Eu tiro o T Aí Então O que ele quer fazer É Mostrar O departamento Departamento De Departamento A location E a quantidade De Pessoas Que trabalham Dentro dessa Localização Do departamento 100 Que é o departamento Intname Allocation Indique 1700 Temos uma pessoa Que trabalha nele 14 Para Celes 13 Para Shipping 1500 Que é a location A location dele é 1500 Tá certo? Então é mais ou menos isso Que o exercício queria Exercício 10 Muito simples Busque os Jobs De departamentos De 10 a 20 Distintos Então Select Distinct Job Underline Id From Employers Where Departement Underline Id In 10 20 Só acertar a palavra Distinct Não veio nenhum resultado Para isso Ok Vamos ver Aqui Distinct Para o departamento Id Para o departamento 20 Na minha base De dados Não tem nada O select Está correto Ok Mas não veio Dados Exercício 11 Cria um relatório Que mostre os jobs Que são Administration E Executive Mostre o número De quantidade De jobs E do maior Para o menor Então vamos lá Vamos Select Vamos chamar Vamos chamar E.job Underline Id Vírgula Count É para contar O E.job Underline Id Certo E agora Vamos para onde Quer mostrar o job E a quantidade dele Fazendo um join Employees E Join Outra maneira De fazer o join Departments D On Department Underline Id D. Ponto Seja igual a D. Department Underline Id Where D. Department Underline Name In Administration Vírgula Executive Executive Group By Como eu tenho Uma função Count E.job Underline Id Order By Vamos chamar Essa coluna Aqui De Frequência Vamos ordenar Por ela Vamos lá De novo Esse meu Probleminha Depart Department Depart Faltou o T Aqui Realmente Não tem nenhum Dado Para isso Ok Mas o select Seria esse Daí Se nós Tirarmos Esse Where Daqui Olha só Pelo job AC Account Tem um Pelo job AD Underline FP Existe 2 Ok Então vamos Para o Existe Número 12 Mostre Todos os Empregados Que se Cadastram No Sistema No Dia 16 Ou Maior Então Então eu Já fiz Mais ou Menos Esse Select Já mostrei Uma característica Dele Date From Employees From Employees Where To Underline Char Iri Underline Date Vígula DD D Acho que Assim Eu Fiz Com Mês Se Não Me Engano Full Maior Ou Igual A 16 Então Dessa Maneira Que Você Tem Todo Mundo Que Se Cadastro No Dia 16 Superior Tá Certo Vamos Colocar Coloquei Errado Aqui É Menor Ou Maior Então Se For Maior É Aqui Todo Mundo O Dia É Maior Que 16 Ok 20 17 25 18 16 Exercício 13 Cria Um Relatório Que Mostre Todos Os Empregados Seu Último Nome Salário E o Salário Referente A Porcentagem De 100 Dólares 1000 Dólares Tá Certo Então Select Last Underline Name Vírgula Salary Vírgula Trunk Underline Salary Vírgula Menos 3 3 Barra 123 1000 From Employers Lembra 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 A Regrinha De Trunk Quando É Menos 3 Ele Vai Olhar A Casinha Para Lá Da Decimal Tá Certo Então Nós Temos Aí É A Nós Temos Aí 17 Mil 17 Porcento De De Mil 9 Mil Uma Porcentagem De Mil É 9 4 804 Fiz Um Trunk Ele Não Deixou Ter Vírgula Aqui Ele Arredondou Exercício 14 Mostre Todos Os Empregados Que Possuem Managers Com Salário Maior Que 1500 Mostre O Nome Administrador O Salário Administrador E O Salário Grade Dele Porque Na Tabela Tem Uma Grade De Salário Então Vamos Lá Select E Ponto Last Underline M Vírgula M Ponto Last Underline Name Vamos chamar de Manager Para saber que é do manager M Ponto Salary Vírgula J Ponto Grade Underline Level From Employee Is E Join Com Employee Vamos chamar de M On Vamos amarrar as chaves E Ponto Manager Underline Id Seja igual a M Ponto Employee Underline Id Join Com Job Underline Grades Para nós trazermos as grades Vamos chamar de J On M Ponto Salary Eu acho que esse select eu já fiz em outro exercício Em outro exercício J Ponto Lowest Underline Sal End J Ponto Dry Guest Guest Gran Sal End M Ponto Salary Maior Que Mil e Quinhentos Quinze mil Vamos executar Vamos lá Tem um erro aqui na minha palavra And Beleza Então trouxe Last name Quem é o manager dele E o salário E a classificação desse salário é tipo E Ok Todos aqui a maioria são do tipo E Que é maior que quinze mil Então o tipo E é maior que quinze mil Se eu colocar aqui Mil Vocês vão ver que vai aparecer outros tipos aí C Até nove mil B Até cinco mil e oitocentos Tá ok Exercício quinze Mostre o número do departamento O nome e o número de empregados E a média salário de todos do departamento Com o nome do salário E os jobs dos empregados que trabalham em todos os departamentos Então Vamos lá para a query Essa query é um pouco grande Eu já vou Já vou Digitar e trazer ela pronta já para vocês Ok Só acertar ela aqui Acertar a tabulação Já acertei Já digitei ela para queimar um pouco o tempo do vídeo Então Estou fazendo um select Estou fazendo um count Fazendo um nvl To char E salary Se for nulo Vai preencher com no overage E last name Salary job id Estou fazendo um join De uma minha tabela Departamentos com a employer id Um write Outer join Trazer os dados da direita Que não possui relacionamento Fiz o join Estou fazendo o mesmo join Com agora Com a employers Ok Chamei de dois Amarrando as chaves Fiz o agrupamento necessário Para esse relatório Departamento ID Name Last name Salary job id Order bar Departamento ID Employers Vamos executar Então está aí O departamento Name Employers A média salarial O último nome O salário Do Do empregador E o tipo de trabalho Que ele é Está ok Esse select é bom Vocês precisam de entender Muito o enunciado Mas Se concentrar em como É desenvolvida As sintaxes Do código Isso é que tem que ser Preocupado Vocês tem que se preocupar Está ok Crie um relatório Que mostre o número Do departamento E o menor salário Do departamento Comparando com Sua média salarial Ao maior média salarial Dos empregados Então Vamos lá Vou Para economizar vídeo Já vou colocar o select Pronto Aí está ele Select ID Minus salário Falando em Employers Grupo Bar Departamento ID Aí eu faço um Reven Para classificar O que me trazer De grupo Certo Onde minha média salarial Seja O meu maior Com a minha maior Média salarial Da minha tabela Employers Com o meu Grupo By Departamento ID Então se eu executar Só existe um registro Departamento 90 Departamento 90 Tem essa opção De 17 mil reais Está ok Vamos para o exercício 17 O exercício 17 Ele pede Crie um relatório Que mostre Onde o departamento CELES Não trabalha Incluir o número O nome E localização Do departamento Quer dizer Onde Ninguém utiliza Esse departamento CELES Está ok Vou parar o vídeo E vou já colocar o SELECT Então o que nós temos No SELECT SELECT From Departamento Where Departamento Not In Está ok Vamos acertar A SUBQUERY Onde esse meu departamento Não esteja No meu SA RAP Ninguém trabalha No SALES Que é O O SA RAP E O departamento ID Is not null Quer dizer Que possua Um departamento Mas que não seja Do SA RAP Quer dizer Que não Que ninguém Trabalhe com É O SA RAP Está ok Ele pede Para incluir Uns dados Depois é só Está incluindo Aí Aí está Todo mundo Que trabalha Na empresa Mas não tem Relação Com o SA RAP Que é o Departamento SELES Está ok Exercício 18 Cria um relatório Estatístico Para os departamentos Inclua número Nome E o número E o número De empregados Trabalhando Para todos os departamentos E mostra somente Os três primeiros Depois Outra consulta Que mostre Os maiores números De empregados E depois Outros relatórios Que mostre O menor número Do empregado Então Vai fazer Praticamente Três Em uma sequência Então Já vou colocar Os três Para a gente Aí está Os três SELECTS Desenvolvidos O primeiro Fazer um JOIN E trazer Somente Os três primeiros Olha lá Está ok Fiz um JOIN Trouxe E o meu HEB De COUNTERS For Mark 3 Trouxe Meus três Registros Ok Somente Os três primeiros Esse nós fizemos Agora Depois Outra consulta Que mostre Os maiores Números Dos empregados Então Vamos lá A outra Consulta O departamento 80 Que é o Salles Possui 14 empregados Ok O segundo Consulta Que mostra Os maiores Números Dos empregados Quer dizer Qual é o departamento Que trabalha Mais empregado Ok Então Vamos acertar A query aqui Para passar por ela Departamento ID Fiz um count Normal Da minha tabela Employers Com a Departamento Fiz o JOIN Vamos acertar Aqui Fiz o JOIN Ok Fiz o agrupamento E aí eu catei Desse agrupamento Que existiu Que é esse resultado Aqui O que que eu faço Eu faço um Heaven Count asterisco Aonde eu pegar O maior Se eu executar Isso daqui O que que vai acontecer Vai me trazer 14 Então agora eu trago Eu comparo Esse 14 aqui Com O que vem aqui 14 Por isso que me mostrou O departamento ID 80 Salles Ok E o último Select Que é O menor A única coisa Que vai mudar Aqui É a troca Do MAX Pelo MIN Ok Olha lá Então tem dois Aí que tem um mínimo Que tem um Tá certo Exercício 19 Vamos já colocar A query aí Crie um relatório Que mostre O número Do empregado Seu último nome Acertar o digitado Aqui Seu salário E o nome Do departamento E a média salarial Por departamento De todos os empregados Vamos já Acertar aqui Pronto Já fiz o dito Para ganhar um pouco De tempo de vídeo Então select Employer Last name Departamento ID Salary AVG Salary Trazendo a média salarial Da minha tabela Employers Amarrei Departamentos Entre elas E Group by Employer ID Last name Departamento ID E salary Vamos ver o resultado Então trouxe aí Minha média salarial Do meu empregado Relacionado ao meu Departamento ID Ok Vamos para o exercício 20 Mostre todos os empregados Onde o número Do dia da semana Comparado com o maior Número de empregados Deixa eu ver se eu melhoro Essa dissertação Melhoria a dissertação Melhoria a dissertação Muito simples Mostrar todos os funcionários Que foram contratados E o dia da semana Que ele foi contratado Então eu faço Um select Last name To share ID date day Da minha tabela Employers Where To share ID date Para vir Para me pegar Pelo dia Olha aqui Um select Deixa eu acertar Sobre as consultas Que eu fiz Fiz um bloco de notas Opa Então fiz o select O meu To share ID Eu quero pegar O dia da semana Select To share Também pegar Meu dia da semana Fronam Employers Group by Arie date Pegar meu dia da semana Aí fez o agrupamento Aí eu faço um Have Agrupando Pelo dia da semana Que vai me dar O resultado Que eu quero Olha só Max count Employers Group by To share ID date day Então se eu executar A query É Aqui Todo mundo pegou Na quarta-feira Se a gente Para entender melhor Executar Os selects Sem as condições Olha só Pop Terça Quarta Terça Quarta Sábado Vamos executar Esse select Aqui agora O que ele vai ter De resultado Quarta-feira Ele trouxe Porque essa Subconsulta Me traz Somente A quarta-feira Tá ok Porque nós Trouxemos o max Os contadores Que tiveram Do meu Arie date Tá ok Por isso que foi Definida a quarta-feira Pegou o maior Tá ok Exercício 21 Crie um relatório De aniversários Baseado Na data De cadastro Dos empregados Ordenem por ascendente Essa data Bom Esse é muito simples Select Asterisco From Employees Order By To Underline Char I Underline Date Vígula DDD Vamos executar Então nós temos O relatório E no meu Na aula de Detalhes do capítulo Eu falo o que é Esse formato DDD Que na verdade É somente Três Dígitos Para o dia Tá ok Então tá aí o relatório Por isso que ele não Não teve Muito Ele trouxe Ordenado Respectivamente Então DDD Significa três dias Para o dia Tá ok Então pessoal Acabou aí Essa série de exercícios Se vocês tiverem Alguma dúvida Nos enunciados Passe pra mim Tá ok Faça Assistir-se Essa videoaula Uma vez Realize o videoaula Agora fazendo Os scripts E acesse lá O meu menu Videoaula Do meu site Onde vai ter Várias coisas Para vocês Verem download Alguns simulados Online E outros simulados Tá ok Então Abraços Bons estudos